Mais uma segunda-feira Assimila, ressaca, assarela, saca um cancho de cantoneira Diz que me diz tá chato, banhei os pés na beira Mergulho cego, chego ao fundo do riacho Não tem quem me ache, pau no cu de quem acha que é show Pra mais informações vai lá, digita a página no Google Que aqui é 100k ou no flow Muita inspiração e saudação do tipo K Saudações sinceras a Xangu, orixá protetor Possibilitou que eu chegasse e me tornasse quem sou Possibilitou que eu chegasse e me tornasse quem eu sou Deixei a caixa de Pandora e me livrei dos meus demônios O que difere é que eu não tô aqui pela cor Chei a caixa de Pandora e me livrei dos meus demônios O que difere é que eu tô aqui pelo amor Fechei a caixa de Pandora e me livrei dos meus demônios O que difere é que eu não tô aqui pela cor Livre de crise no crime que exige que eu seja firme Foque no time, rime até que a noite vire dia Sara tua melancolia, quero os irmãos felizes Juro que ajudo, mas não aguento te ver triste Pra ela esse cálice somos tão insignificantes Não há nada que te interesse aqui E o descanso na descida não garante a energia Pro degrau na hora que tiver que subir E se um dia te agredir em rima minha Nem pensa duas vezes, zero quero que revide Que aqui nós tem o feeling e os pano é xing-ling Que aqui nós tem o feeling e os pano é xing-ling E essa porra é mó tédio, por isso fiz meu remédio Fechar as mãos, foco na visão e mais alto que os prédios Brisa que confunde médio, se tiver dois medos me derrubo Desconstruo conceitos de fódio, apatia, rejeito Fechei a caixa de Pandora e me livrei dos meus demônios O que difere é que eu não tô aqui pela cor Fechei a caixa de Pandora e me livrei dos meus demônios O que difere é que eu tô aqui pelo amor Fechei a caixa de Pandora e me livrei dos meus demônios O que difere é que eu não tô aqui pela cor Fechei a caixa de Pandora e me livrei dos meus demônios O que difere é que eu tô aqui pelo amor Legenda por Sônia Ruberti